Oré boas malucos de Akimanta Street e hoje aqui temos um novo videozinho de Dead Rising 3 na Xbox One, é pois é, e vocês devem estar a dizer a Tom Street e agora só vai ser um vídeo de Dead Rising 3, é pá sim, é novidade e o Street está ansioso por jogar este fantástico jogo, estou a adorar a melhor história e hoje temos aqui uma novidade que não vou usar facecam, porquê amigos, porque eu vou dar uma explicação, eu vou gravar, eu estou já com perigo, Estou sem, vamos fugir aqui, estou a gravar sem facecam, e porquê que eu estou a gravar sem facecam, porque vou vos dar a explicação exata, ok, vou subir só aqui para cima, porque é por causa das coisas, ok, estou a gravar sem facecam, porque eu quando gravava a 700g, e a 700g, É isso, é isso, eu quando estava a gravar estes videozinhos com a própria web, e não quero termos a chamar, com a própria webcam, e com a própria, vou ter que pegar uma arma e matá-los, porque eu estou a fazer aquilo a esquerda, peço tudo, ok, vamos esperar disto, vamos mandar a casa, Oh não, 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 não tenho nada para pegar agora. Eu estava a gravar com webcam e gravava 720 e demorava uma hora e meia a gravar, meia hora, vinte minutos Meia hora, vinte minutos é muito tempo de gravação Mas tudo que vais morrer, vamos tomar aqui um suco de laranja Vamos pôr só fazer aqui uma coisa que me deram um conselho e eu se calhar vou fazer para vocês conseguirem Porque o som disto não está grande coisa pessoal, eu vou baixar volume de música de fundo vamos pôr aqui Volume de efeitos vamos pôr a metade e o som e vamos pôr de legendas Porque vocês queixaram-se que não conseguiam ouvir e é mesmo o som do jogo que não está perfeito do todo Ok pessoal, vamos aqui também pegar e fazer isto assim Para vocês conseguirem ouvir tudo direitinho ok E vamos sair daqui e eu não estou a gravar com webcam mesmo por isso pessoal Porque custava-me muito tempo Mas então porquê que elas estão ali doce para mim Vamos fugir daqui quanto antes Precisámos de uma carrinha, eu tinha aqui um plano Ok, já estou a descobrir que os planos estão em azul no mapa Ok, fecha a móvel E olha lá, vou construir um carro épico pessoal Lindo, lindo, lindo Como é que eu vou construir este carro? Toma, leva com pneu, leva com pneu, sai daqui mas é Ok, eu quero juntar estes dois carros Tipo, vocês vão me deixar em paz? Vamos fugir daqui Só para pegar numa arma ou numa coisa qualquer Porque isto sem armas é um bocadinho Difícil não? O que é que acham? Eu acho que sim Ah e tipo, vou tentar melhorar o som entre motor de moto Sério, não tiras velhote Engano, não sei porque eu também Parece pá Ai abelhote O gajo é mesmo forte este gajo Ok, este motor tem que estar a fazer Tem que estar a fazer algo um pouquinho, não? Vamos lá com ele Vamos! Vamos comer uma razanada Rapaz, deixem-me em paz, deixem-me em paz Deixa-me em paz, mas tipo, vocês não querem que o strip, deixem o strip Tranquilo, mano, gravar direito Ok, vamos vazar daqui, vamos fazer aquela construção magnífica que dá as suas carrinhas E vamos continuar com a nossa história Que eu estou a adorar, isto está trancado por mim E ainda temos aqui coisas para abrir, mesmo bacanas Parece que não se sabe, furadeira Vamos guardar a furadeira pelo motor Pode ser que dê para um gajo ainda dividir E vamos trocar isto também por alguma coisa Que é sempre bom Ter Isso Ok, vamos lá Opa, já foi Vocês vão me deixar construir o strip A carrinha épica A fortes Vai acendo aqui Não param de aparecer Não param de aparecer É verdade Ah, para acessar os seus rios Ok, pronto Era isso que eu precisava de saber Estamos aqui numa garagem Vamos buscar o outro agora Vamos buscar o outro rapidamente E vamos montá-lo pessoal Ah pois é, maluco Já vamos voltar esta carrega Com esta carrega de palhaço E vamos já ir para o nosso sítio A gente precisa De encontrar o Sombrex Precisamos de encontrar o Sombrex Precisamos de encontrar o Sombrex Precisamos de encontrar o Sombrex Porque nós fomos mordidos Há poiseio minutos E precisamos de encontrá-lo quanto antes Vamos fazer aqui E agora? Pô, já está velhote, já está montado pessoal Festa móvel Sim, eu estou a imaginar isso Oh my fucking god pessoal O que é que acham desta máquina? Não digam nada Oh my Vamos sacá-lo daqui para fora Não vira velhote O que é que isto faz, velhote? Eu quero sacá-lo daqui, mas isto não saca Oh my fucking god Isto não vira velhote Isto não vira velhote Isto não vira velhote Ai, a sério? O que é que isto faz? O que? Não faz grande coisa, mas ok Vamos lá para o objetivo Tentar encontrar o sombrex Para tu antes Mas este carro é épico Olhem aqui Carro é épico É épico É épico É épico É épico É épico E deixei um vosso apoiozinho Aquele comentário fantástico para vocês Alguém está me ouvindo? Me ajuda Me ajuda Sim, sim Já te ajuda Alguém pode me ajudar? Ai, chupa Ah, o quadrado chupa zombis E manda os zombis para lá Alguém está me ouvindo? Vamos lá Vamos sair daqui E ai, o cara está pela época Épica Me ajuda Me ajuda Me ajuda Tá Toma, bebé Droga Bora, mas sai daí O que é isso? Vai cheirinho Como é que é isso? Morre, cacete Vamos mudar de roupa Isso certo Ai, mas está um bocadinho gay Vamos ver Com este fato Velhote, saia daí velho Matou a pau Porque vocês disseram assim O André O André Cooler de Street Muda a roupa Ao personagem Essa roupa não tem Não está com nada E outra pessoa disse Disse também Uma Para eu usar aquela escavadora Que estava ali ao fundo Que verem ai que eu já sei quem é Que eu estive aqui a apontar Para interagir também Que vocês comentem Assim eu vou sabendo O que é que vocês Dizem nos vídeos Ok? Ok, bora lá Bora lá sair daqui Tipo, deixa-me sair Vamos só sair Assim Tipo, se eu apanhar Será que o gajo não faz ai um combozinho? Não, não faz Ok Eu vou precisar de tirar a máscara Eu vou precisar de saber mesmo muito Como se tira as máscaras Velho Receitas Projetos de veículos Temos aquele projetos novos Tutoriais Saúde Logosição Combate Movimentos Inventário E tipo Tirar Tirar as máscaras Por favor 4 sobreviventes Armário de armas Roupas 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 O pessoal encontrará roupas Espalhadas Qualquer peça de roupa Que você experimentar Será desbloqueada No armário de roupas Jogo cooperativo Raio era Dicas E o jogador Livros Atributos Temos dois pontos Vamos aqui Combate corporal Bom 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 Prontos Lutador de rua Vamos aumentar aqui As nossas coisinhas Habilidades Cada joelho Já temos cenas novas Duas vezes Duas vezes Duas vezes Faz-se Um é Um é até Ah e aqui temos propas Brinquedo assustador Incompleto Ok Livros E o que é que vamos fazer aqui Vamos chegar ao esgoto Que é o nosso objetivo Mas Porque é que eu não consigo Tirar a máscara Epá Isso é que eu Fico lixado Pega na máscara Vamos sentar aqui Tentar encontrar Vamos no nosso carrinho Epic 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 Ai é mas tipo Ele não sai daqui E aí Mas tipo E aí Ok Vamos sair Vamos ver Vamos ir para O nosso objetivo Vamos ver Vamos ver E aí Pessoal Eu vou sair deste carro Porque isto Acho que O carro é lindo E tudo o que vocês quiserem Mas o problema é Deus O gajo não vira Não faz nada Mas é montar aqui neste carrinho Já E vamos Agora mesmo não posso estar a destruir Ok Bora lá Para trás O que aconteceu? Está quer ligado? Mais uma vez Pedimos que todos Se dirigam As estações de quarentena Para receber cuidados E resgate O que? Os sobreviventes devem ter extrema cautela Ao lidarem com zumbis Depois do anoitecer Quando aparentemente Quando aparentemente O aparentemente O aparentemente Aumentam Devido a uma mutação Desconhecida Oh my god Pessoal Ouviram isto? Vai ficar de noite E de noite Isto é mais E olhei lá Oh my god Oh my god Como é que é possível? Isto é que é uma moto E agora o mecânico? E agora o mecânico? O mecânico é que era bom encontrar, não era? Vamos avançar aqui Vamos avançar aqui Vamos avançar aqui Vamos avançar aqui o final trágico Não sei o que é isso Final... Final trágico Final trágico É possível Final trágico Está aqui em cima na grua Não dá para segurar a grua Não dá para segurar a grua Vamos aqui Tentar ir para a missão já Tentar ir para a missão não Tentar ir para a missão não Pó Tipo temos uma caixa de pregos E um bastão de madeira Isto não dá para fazer o típico de sempre Que é um bastão com um... Esse cara ainda tenho que ganhar o projeto Mas ok Eu vou avançar daqui pessoal Eu estou a ganhar aqui muito E não estou a ir para o objetivo Essa foi intensa Essa foi intensa ou o que é melhor? E um momento eu vou ter que ver Para onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir daqui Tenho que apanhar a autostrada Que está aqui Oh my god Eu vou trazer também uns vídeos variados Tipo pessoal Vou trazer como é que se montam as armas Como é que se montam as outras Para onde é que eu estou a cair? Oh my god Inicionei cair E agora? Estou aqui e preciso apressar a ponto para o outro lado Vamos lá com este carrinho Mas é feio Para onde é que é que você esteja É feio Ai eu coloquei isto pessoal E isto nem anda Isto nem anda a carrinho Nem anda Sai da frente bolhote Bolhote A carrinha nem anda Isto nem sobe É muito peso É muito sangue Mas solta mesmo Eu já passei aqui Já saí este caminho Lá para aqui Parecia que a gente tinha que apanhar aqui Uma coisa jeitosa Que foi a lança-rockets Vamos lá Avançar aqui pelo subjetivo Que a gente está aqui a matar zombis de noite Isto é uma doença Olha aí um excavador Bora lá Ou seja, o feedback que vocês estão a dar É magnífico pessoal A gente vai ver Hoje aqui um episódio com autografias Vou tentar renderizar a 1080 Porque vai-me dar Da outra maneira A maneira que eu renderizava antes Tinha que renderizar por exemplo O webcam E o jogo Com uma qualidade E... E tipo Demorava muito Então desta maneira que eu Assim gravar o webcam Vocês vão ver Que vai aumentar a qualidade Oh my god É lá dentro É lá dentro da casa Ok Gosto desta massa Para aqui Para dentro da casa Para aqui 9 metros Merda 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 Olho olho Ele soca mais rápido Não vejo nada pessoal Pessoal vocês também estão a criticar muito o... 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 Pessoal mas eu não posso fazer nada Porque eu se meto em inglês eu não entendo Vocês sabem que os que são inscritos no canal sabem que eu não entendo inglês E o idioma que está mais parecido ao nosso E o idioma que está mais parecido ao nosso É mesmo este Tira a pata O que é isto? O que é isto? São uns... Os zombies me põe da biche Onde está o esgoto? Palhotos Estamos a andar aqui ao redor da casa e não encontrar um esgoto? Oh my god Tem que ser por aqui por trás Não Us Está ali ó Está ali pessoal Está aqui encontramos Finalmente chegámos aqui ao objetivo depois de tanto tempo O que é isto? É Tu gostas de viver Beber é contigo não é? Eu apareci Ah Cara Eu não tenho muito tempo Não tens muito tempo mas eu acho que tu Oh my god O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto é isto? Caramba O que é isto? Eu vi Isso nem se esteve Nem eu vejo nada pessoal Eu não vejo nada pessoal Desgraçado Não Oh meu Deus pessoal Isso sim é que exercício Não sei mas tu como Projeto O que é isto? Esmagador Esmagador elétrico O que é que precisamos? Uma reta e uma bateria Ok Bateria E a marreta Está? Aqui Ok Agora já há aqui um esmagador elétrico Para nos ajudar Demais Demais né Agora vem um só Oh meu Deus Como se já não fosse assustador o bastante O que é isto? O que? Não Não Eu acho que isto dá para construir aqui uma coisa épica Pois Já me parecia Já me elaborava Há umas coisas aqui Armas épicas pessoal É armas saco do dragão Isso é uma cena doendo Tem que tirar esta máscara Próximo vídeo É tão malhote O que é que estás a fazer aqui? Oh meu Deus Oh meu Deus O que é que é que você quer Meu Deus Amiga Amiga As torturas roubaram a morte da gente Está dizendo que seu anjo da morte gosta quando zumbis morrem Isso Retribua ao anjo da morte e será recompensado Sane-o para o Kualatê Faça-o sangrarem sobre o símbolo Fica aí Pode ser Mas é eu que tenho todas as missões 5 segundos apagados Não, não enche-o de merda Vamos para a minha missão Missões secundárias ficam para outros vídeos A gente está aqui Fakes Vamos lá Não sei se estás a ver a solução mas vocês Acho que isto é uma arma Vamos lá Ai ai O Yuki é no mesmo mais speedfighter Isso, bora 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 Nossa criatura é me mirar Zombrex Bora lá pessoal Estamos aqui no Zombrex É sério, esta máscara é um estúpido Desculpa amizade, eu pensei que fosse um dos zumbis Você está bambeando um pouco aí É melhor se ajeitar Também precisa de zombrex? Eu preciso muito Não, não, só vim aqui para um trabalho Sou o Gary, e quem é você? Nicky Ramos Ei, trabalha lá dentro, pode me ajudar? Lá a váscara, a váscara com a roupinha Né, nada a isola Ele ajuda pessoas Desesperadas Então ele é um escroque Ei, não seja mal educado Prefiro dizer chefão Acho que tem mais classe Enfim, preciso entrar lá para pegar um corpo para o meu chefe Olha só, por que, por que você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar Sei onde o zombrex está lá dentro Você me ajuda e eu te ajudo Por que não sobe você? Certo Se não quer zombrex O problema não é meu Te vejo depois, garoto Não, espera Eu tomo Ah, o gajo está gordo O que é que querias que ele subisse? Ele saca de dois corpos? Vou te mostrar um truque Que pode ser útil às vezes Mostre boa vontade Tá, fica de olho naqueles zumbis ali Certo? Olha isso Agora vem a melhor parte O que? O que? Agora, sobe logo ali e me deixa entrar O que é que manta o mosquito e o reventa o custo? Toca o tempo todo Bem quando eu estou Oi chefe Oi Não senhor, eu vou subir lá agora mesmo Estou vendo isso É, estou com tudo sob controle Estou a ver Estou a ver Estou sob controle Estou a ver Mas eu prefiro Eu prefiro a minha maneira De conseguir E aqui um Ayuka Parece que não sabes É bom que eles tenham os ombrex Está fechado Ok Como é que ele vai subir ali por cima? Não seja tonto Dirija alguma coisa alta até aqui E sobe nela Se apressa É, alguma coisa alta E sobe aqui Tu gostas já de mandar Não é? Tu gostas de mandar Mas se está fazendo Está quieto Não é? Essas gorduras Que tu tens aí a mais Não arranja isso Que não é problema Vamos Pensa um pouco Cara Acho que vi uma van por ali E sobe nela Sei lá É Tu não vês que eu já peguei nela Ou aceitei Tava 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 Street É ju o maior Oh my fucking god Ora Ok Bora lá Temos aqui as rainhas Que é para fazer aquilo Que o Gash nos ensinou Temos aqui Uma espingarda Uma espingarda Isto é uma shotgun É de fag Isto não dá para abrir É mesmo por aqui Não Oh my god Isto é para cairmos ao feminino Garoto Já entrou aí Já já entrei Tenha calma Tenha calma O Zitter Tipo mais isto nas zumbis Demorou bastante Nick Ou o que quer que seja Vamos para aquele frigorífico Qual Oi Pode ir entrando Como é que queres ir melhor Aqui Oh my god Vamos fazer isto A rainha Vamos Vamos Não seja tímido Não é nosso funeral A rainha Até como é que ele fazia isto Faventaram todos? Ok 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 Bora lá Bora lá Pessoal 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 Pum Pum Rebeta já Pum Pum Bora Pessoal 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 Sempre para arrumar com ele Sempre para aviar Eu não sei se estás na mesma situação Mas eu estou até os pés Vamos a comer antes de nada Não sei onde é que deixei a espingarda Mas está Não sei onde é que deixei a espingarda Quero que veja os nomes nas gavetas O nome que a gente está procurando é Nicole White É o codinome dela acho E o meu Zombrex Posso morrer cara Prioridades E você está bem pelo que vejo E se me transformar? Tudo bem Tenho uma arma Então agora estamos a encontrar A garota antes do Zombrex Olha esse cara é um fulano de tal É a mãe não acertou nas primeiras duas vezes Esse não Ha Essa garota não quer sair né Droga Cadê ela? Essa é minha ex-sogra Sinto muito Mertha Também não é ela Meu chefe não me pago bastante para essa porcaria Cadê ela? Ok vamos aqui abrir Vamos aí Olha olha onde é que está essa gaja Encontra essa gaja Tipo vamos encontrar isso É que aqui não tem mais nada Ai é sério que isto não Será que não está aqui? Tu és meio cromo É isso Agora põe aqui nisto Ai eu acho que estão a transformar Ok Ok Está a ser construída a gume de ferro Está a ser construída a gume de ferro Vai encontrar ou tem que encontrar? É sério Com troca Deve ter chaves aqui em algum lugar Prontos Agora é encontrar chaves Oh my god Ok Eu não sei Eu não sei Eu não sei se tu estás a me aguzar ou... Tem que contar a tu alguma coisa ou tem que contar a tu? É isso da melhor mané Estava a ouvir aqui qualquer coisa de mais Já fostes O quarto está a metade e continuas a mexer Serra cirúrgica Acabalhados Fogo Cnessique Ei Aqui diz Nicole White Mas não tem nenhum corpo Não está aí? Sem pânico Sem pânico Ei Deve estar na sala dos fundos É na sala dos fundos Droga Ai o gajo é mesmo Só serve para isso Queriam queimá-la? Oh my god Isso já está com mais meia hora Isso não é... Não acaba uma parte Ah meu Deus Annie? Conhece essa garota? Não Me enganei Ela se parece com uma conhecida Certo aqui Vamos Me ajuda a tirar ela Espera um pouco Te ajudei a entrar agora É a sua vez de me ajudar Sim Não Amigo Parece que não tem mais ombrex Acho que vou ter que esperar pelo inevitável Sinto muito, é sério Sinto muito mesmo Ei Quer que eu te mate? Para que você não sofra? Vai logo Vai logo Certo, tá bom Tô indo, tô indo Em sério? Já tô indo What? Ah meu Deus Acho que ela tá travada Posso? Posso ver a arma Deixa eu ver Aliás, de nada Dá pra fazer isso Tá legal Eu faço Não sou bom de tiro Espera um pouco Que legal Ai merda Era a última bala Rapaz, este gajo gordo é mesmo croma Só um instante Olha seu ferimento Tá se curando Nunca vi nada assim antes Que raio de aberração é você? Ah Sei lá que raio de aberração eu sou Olha, curámos sozinho só Acho que você não precisa de zombrex também Bem, deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você Você parece legal Obrigado Certo Vamos Não me ajuda Que seja Não me ajuda Michael Certo, olha Preciso que me faça um favor primeiro Já que não tá morrendo Preciso que você leve o corpo de carro até o clube do meu chefe O Diamond Penny É bem aqui, Ingleton Precisa pegar uma coisa importante Escuta Tenho que voltar pros meus amigos Podemos sair daqui A gente encontrou um avião velho Só preciso de umas coisas pra consertar Meu chefe tem conexões muito boas Tá me entendendo? Muito boas mesmo Ele te arruma combustível e o que precisar Só deixa lá no carro Eu te encontro no clube, certo? Vamos, tenho que ir Certo, eu te encontro lá Eu, eu Estarei lá Isto é estranho É, chefe Não, estou levando ela agora mesmo, senhor É, estou a caminho Certo O que? Acho um bocadinho estranho isto Um bocadinho estranho Um bocadinho estranho Um bocadinho estranho Deixem o vosso apoiozinho magnífico Já sabem Like em favoritos Comentem O que é que estão a achar? O que é que não estão a achar? O que é que mudariam? O que é que não mudariam? Um bocadinho estranho